Isso aí equipe, partiu para mais uma análise importantíssima aqui para o nosso trabalho, considero esse trabalho que eu faço com calma aqui separadamente bastante importante, para a gente ter registrado aí os momentos. Está aqui algumas fotos, Naná em destaque com a sua pranchinha nova. Isso aí, várias fotos, Naná, o Blackão ali fez uma produção. Galera fazendo aquele aquecimento orientado, né? A galera vai pegando cada um o seu próprio jeito de fazer o aquecimento, mas com uma orientação sempre passando por todos aqueles cuidados especiais do aquecimento geral, o aquecimento muscular, o aquecimento articular, para a gente entrar na água na melhor condição possível para executar a tarefa de surf, que não é muito fácil, né? Chegada aí de última hora para entrar na sequência. Esse março já estava mais interessante do que o treino anterior. Pedi para alguns alunos entrarem antes, a Lúcia já entrou ali, estava tentando se posicionar. Tinha uma vala mais à esquerda ali, aqui era mais uma onda esquerda que vinha mais em cima da bancada. Rapidamente já entrei, o Black até chamou a atenção aí para a questão de observar a entrada dos professores. Ficou claro aqui que essa parte branca é a parte da bancada. Daí por onde eu estava entrando lá, era nitidamente o canal. Estava testando uma pranchinha nova do PR, First Glass. E essas esquerdas aí eram as ondas a serem surfadas. Legal que a Lilia sozinha já conseguiu achar o pico e começar a pegar suas próprias ondas. Isso é bom, isso é importante, o aluno aprender a se localizar, pegar esse jeito. Vou pegar essa mancha. Essa foi a minha primeira ondinha com essa prancha. É uma 5'7, está um projeto de prancha para onda pequena. Acho até que, de certa forma, o mar estava um pouco grande para ela. E rapidamente eu fui tentando me adaptar. Realmente muita remada, a prancha bem grossinha, larga. Acho que tem 2,5 de flutuação de espessura na altura da longarina. Só para dar uma dinâmica aí. Já arremei na diagonal, dropei tentando achar o posicionamento do pé. Teve um balanço ali. Uma rasgada legal, funcional. Voltei na parte alta da onda. Ganhei uma velocidade. Fiz uma manobra bem básica ali na junção. Enquanto isso, a Naná preparando a prancha nova dela também. Ela até pediu para eu estranhar a prancha dela. Mas eu estava estranhando a minha. A lua, legal. Passando por esse processo. Esse momento aqui já não está legal. Isso aqui já é uma freada. Já é uma segurada. Parece que está evitando. É um movimento de evitar. A onda tinha um potencial legal. Olha o início dessa onda aqui. Ela tinha um potencial legal. Olha o quanto a gente tem aqui de abertura nessa direção. A onda foi bem legal. Mas beleza, é isso aí. Cada um no seu momento. Estou apertando direto aí. Vamos nessa, Lulu. Vamos acertar isso aí. Temos que atingir um nível mais alto de entrada na onda. Um nível melhor. Para acelerar esse aproveitamento. Lelê também parou de remate da hora. Grudou no leap. Acabou sendo varrida. Uma esquerda com algum potencial. Dava para pelo menos realizar uma manobra. Lendo também. A galera estranhando. Vamos dizer assim. O mar não estava muito fácil. Esse balanço estava difícil. Tirando o surfista da onda. Mais uma vez aqui. O Rafael. Deu aquela pisada fora do lugar. Muito perto da borda esquerda. Tentei achar uma direitinha também. Acabei ficando com o braço muito para trás. Buscando meu equilíbrio. Tentando entender o funcionamento da prancha. Muita dificuldade de bater uma sessão fechando. De subir rápido a prancha. Prancha larga. Uma proposta diferente. O centro dela adiantado. Um pouco. Lelê mais uma onda. Já olhando bem para o ponto futuro. Se arrumou bem. Gostei dessa postura. Esse momento está interessante. Daqui para o momento da volta. É que está havendo uma transição. Que não está funcionando. A gente tem que verificar exatamente. O que está acontecendo aqui. Nesse momento de backside. Em geral. Está prendendo muito a borda interna. Que fica em contato com a parede da onda. E tendo dificuldade de trocar. De passar dela para a borda. Dos dedos. Me parece que o pé da frente. Está muito apontado para frente. E está havendo essa dificuldade. Desse retorno aí. Vai aparecer em algumas situações. Aqui ficou claro. Que a prancha ficou larga para mim. E tinha chance de pegar até um tubinho. Nessa onda. Não consegui me encaixar. Acabei ficando enrolado ali. A prancha andou mais do que eu queria. Tentei reapromar. Mas aqui já fica claro. Que quantidade de borda que entrou na água. Já me tirando de cima da prancha. A prancha é bem grossinha. Aqui ficou. Aquilo que eu costumo reclamar. A galera tem que tentar sair da frente mais rápido. Mas a Lu realmente poderia ter ido adiante. Era uma esquerda bem formada. Dava para passar tranquilamente. Ali do lado da Lelê. Era a Lelê que estava voltando. Peço mais velocidade para a galera que estiver voltando. Mas ali dava tranquilamente para passar. A Lu mais uma chance. A Lu de uma esquerda abrindo. Em boas condições. Essa saída para a onda. Ela tem que ser antecipada. Tenho falado disso. Principalmente dentro da água. Gosto de estar dentro da água com vocês. Pegar a onda ao lado de vocês. Está aí dando uma rasgadinha de back. Tentando pegar qualquer ondinha que abra. Para entender a prancha. A prancha não tem um amassadinho ainda. É uma coisa desconhecida. É legal testar a prancha nova. Eu tenho feito bastante isso. Galera ali se atirando. Alguns momentos a gente esteve bem legais. Mais uma oportunidade ali da Lu. Essa onda era mais difícil. Mais rápida. De repente nesse mar. Vale cair com a pranchinha maior. Está aí a primeira onda da Naná. Com a pranchinha amarela dela. Que é uma 5 e 9 também. A princípio era uma proposta. De ficar parecida com a prancha Renek. 5 e 9 que ela tem. Acabou que o Shaper. Não me lembro o nome dele agora. Mas fez uma prancha um pouco mais grossa. Com mais volume no bico. Com mais volume na rabeta. Fez uma diferença ali. Mas ficou interessante. No final. Eu achei que o surf da Naná ficou até legal com essa prancha. Deu remada. Deu tudo. Está aí um bom momento da Lu. Tinha perdido o tempo de onda ali anteriormente. Eu resolvi dar uma ajuda. Mas muito importante ela ter mais tempo de pé sobre a prancha. Para a gente poder exercitar a parte de equilíbrio. Realmente o surf. A leitura do surf e tudo mais. Leitura da onda. Intencionalidade boa de ir para a direita. Acabou descendo demais. Foi muito na base. E com isso teve aquela perda de velocidade clássica. A gente desce muito. Quando chega aqui embaixo. Já está com pouca velocidade. Quando a área boa para estar manobrando. Já teria que ser algo por aqui. Quando desceu demais. Acabou perdendo velocidade. Menos velocidade. O que não é interessante. A gente precisa ajustar isso aí. Mas foi um momento legal. Já começou a surfar. É importante o aluno entrar no ritmo ali durante o treino. Bastante significativo. Onda do Leandro. Acho que quando o mar está balançado. Essa prancha ainda está sendo um desafio grande. Quando o mar acerta mais. Essa prancha melhora no pé. E também achei que Leandro deve ter chegado cansado nesse dia. Porque os erros ficaram um pouquinho mais aparentes. Não precisava ter passado por algumas situações que passou. Na entrada também não identificou a vala e tudo mais. Ele entrou naquele processo ali. Saindo da fase ruim. Que ele estava sofrendo muito mal. Nos treinos. Começou a acertar mais. Começou a voltar a ter um processo de evolução. A gente pode notar já. A Lele já recuperando. Algumas situações assim. Alguns conceitos. Algumas técnicas. Que ela estava perdendo assim. Muito de bobeira. Vamos dizer assim. Meio que inexplicavelmente. Às vezes tem uma fase que acontece isso com a gente. A gente deve passar por ela de maneira melhor possível. Às vezes dá um passinho atrás. Pode ser uma boa ideia também. No sentido de pegar uma prancha um pouquinho mais grossa. De repente uma prancha um pouquinho mais fácil. Uma prancha que você confie mais. Que você está um tempo sem surfar. É hora de reavaliar alguns conceitos. Verificar o que pode ser feito para melhorar. E simplesmente também não ligar o nível de cobrança lá no alto. Gostei muito dessa ondinha do Rafael. Uma ondinha boba. Pequena assim. Sem muita pretensão. Mas gostei no sentido de que ele conseguiu produzir uma boa postura. Um bom encaixe dos pés na prancha. Eu gostei. Pena que essa onda não abriu. Porque você começou bem. O importante é começar bem. Um número maior de ondas. Para cada vez mais a gente ter mais acesso ali a parede. Com um bom equilíbrio. De novo essa onda aqui. Do Leandro. Foi uma onda que ele dropou também pisando errado. Fica claro aqui. Essa situação. Esse frame aqui é muito clássico. Vou até fazer um. Vou dar um destaque aqui nessa pisada. Vai servir para um estudo posterior também. Pé muito na borda. Muito interessante a gente observar o que está acontecendo aqui. Nesse ponto aqui. Bem na lateral da prancha. E essa pisada. Muito na borda. Que não favorece nada. Pelo contrário. Só desequilíbrio. E a Lelê foi junto. Confira essa onda. Essa aí foi. Unidos venceremos. É bom que vocês tenham bastante cuidado. Equipe. Tenho chamada atenção. Não quero ver acidente no treino. A galera tem que se ajudar. E se compreender ali. Compartilhar as ondas. Todo mundo no mesmo objetivo de treinar. Melhorar. Sei que o clima que rola dá melhor qualidade. Mas. Além disso. A gente precisa chegar nesse ponto aí. Mais uma onda com a pisada errada do Leandro. Que depois ele tenta ajeitar. Mas já um pouco tarde. Onda ruim do Rafa. Lembrando galera. Volto a dar essa durinha aí. Vamos investir nas ondas boas. Aqui por exemplo. Ali essa onda deu esse balancinho. Não era para ter deixado para lá. Era para ter tentado. Tinha um espaço bacana aqui para você. Dropar. E ganhar essa parede aqui. Olha que ondinha interessante que era. Na verdade. Teve um balanço. O balanço assusta um pouco. Talvez a presença da Naná ali também tenha deixado medo nela. Mas olha o quanto de parede ainda tinha aqui para manobrar. Uma onda boa para dar cutback. Etc. Tá bom? Mais atenção. E... Vamos se jogar mesmo galera. É isso aí. Botar para baixo. É assim que a gente consegue conquistar uma nova situação. Tentando. Né? Isso aí acontece muito. Nos beat breaks que a gente treina. A gente precisa arriscar. Esse momento foi bem legal. Mas era um momento mais para percorrer aqui o leap. De repente dá um flutterzinho. Aqui se agachou demais nesse momento. E acabou grudando no leap. Um pouquinho mais de intencionalidade para voltar. Mas eu gostei muito dessa abordagem. Essa subida agressiva. Embora ainda. Como eu reclamei daquela vez. Um braço aberto para um lado. Outro braço aberto para o outro. E o peito indo na frente do movimento. E aí sim já botou uma postura melhor. Mas a entrada da manobra não foi tão boa. Você tem aqui uma linha muito paralela ao leap. O que te joga muito para frente. Então daqui se você quisesse fazer alguma coisa mais simples. Seria uma curva de volta para baixo. Que ia gerar uma rasgadinha pelo menos. Mais ou menos nessa altura. E você não ia ficar presa no leap como ficou. Tá, Lele? Então atenção. Um pouquinho mais de velocidade no pensamento. Mais gostei da atitude indo para cima. Comecei a entender um pouquinho mais a prancha. Fiz uma cavada mais forçada. Uma batida forte de fundo. Fiquei amarradão com essa batida. Achei que foi um dos pontos fortes dessa prancha. Ela me deu uma energia boa. Como ela fez uma virada rápida. Entrei bem forte. Consegui me manter com equilíbrio. Voltei ali num momento bem crispo. E mesmo assim ganhei a parede da onda. Interessante. Foi um bom momento. Ver que a prancha muitas vezes por ser diferente. Ela vai favorecer umas coisas e piorar outras. A Leandro se aprumou mais. Conseguiu uma postura melhor nessa onda. Ficou um pouco para trás ainda dessa espuma. Talvez aqui ainda tenha descido muito reto. Se afastou demais da parede para voltar. Mas já foi melhor do que as anteriores. A pisada entrou melhor também. Leandro Faria aí que fez um triplo com a gente agora também para o Acendino. Pegou outras ondas. O Kaká entrou muito bem. Entrou com energia. Entrou sozinho ali depois do final do treino. Mas está com esse problema nessa subida. Esse problema aqui ainda está muito importante. Atrapalhando demais. E quanto mais ela pisa para cá. Mais ela tem que botar os dois braços para lá. Para equilibrar isso. Se ela tem isso tudo aqui de quadril. Olha como ela acaba tendo que botar os dois braços para lá. Para que essa massa aqui se equipare a essa massa aqui. Então isso aqui que não está legal. Se essa base está no lugar errado. Esse lado de cá acaba pesando muito. E aí fica muito difícil se equilibrar. Então traduzindo. Se pisar errado cai. A gente tenta ser o mais específico possível aqui no conceito. Olha de novo aqui. Naná mais uma ondinha com a sua pranchinha amarela. 5 e 9 também. 5 e 9 também. O valor saindo mais grossinho. De novo. O doutor pisando muito lateralizado ainda. Onda ruim. E acho que é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Galera. Vamos escolher melhor. Escolha de onda. Vou tocar no assunto de novo. Vamos que vamos. Isso aqui é aquela clássica. A onda está a 1 metro do aluno. Vamos botar. Tudo bem que aqui não é o ponto ideal. Aqui deve ter 1 metro de distância. 1 metro e 20. Mas olha aqui. Se a Naná chega aqui. Ela tem essa onda aqui para pegar. Tudo para pegar essa onda. Não tem por que não estar ali. Tem que se movimentar antes. Essa percepção antes de acontecer. É que tem que ser mais constante para vocês. Eu sou com muita dificuldade de ver isso. Tá? Atenção. Essa ela já foi com tudo. Pegou bem. Partiu para a velocidade. Deu cutback. Voltou na espuma. A prancha recuperou bem a velocidade. A prancha no visual tem alguns defeitos. Mas ela está fazendo um papel interessante ali. Mais uma vez. Mesma situação com a KK. Aqui a gente pode ver. Muito lateralizada. A gente costuma usar essa nomenclatura. Um braço para trás. E o outro para frente. Ainda. Esse pezinho muito do lado esquerdo. E uma boa esquerda perdida ali. KK. Atenção. Você já. Em alguns momentos. Está conseguindo atingir. Um nível maior de concentração. E conseguindo executar. Essas. Essas ondas de forma melhor. Aqui o Rafael mostrando. Que quando o pé entra bem na prancha. O surf acontece de forma muito melhor. E atinge uma boa velocidade. Essa onda morreu. Acabou não proporcionando mais nada. Você remora uma onda ali. Muito no vazio. Não é a Lua? Olha. Muito no vazio. A onda está muito longe. É o desgaste desnecessário que acontece. Tem que vir aqui. Mais uma da Lua. Ficou em pé antes da hora. Estou pedindo para a galera primeiro. Olha. Deslocar já nessa direção. Para facilitar a vida. Pega já na direção que está abrindo. E também surfar um pouquinho deitada. Para depois ficar de pé. Coisa de meio segundo que seja. Mas tem que abrir essa fase. Está ficando em pé antes da hora. Está ficando para trás. Aconteceu algumas vezes ali. Bacana. O doutor pisou um pouco errado ali no começo. Pisou forte demais. Mas recuperou o equilíbrio. Deu um pequeno cutback. Voltou na espuma. Isso aí. Está se arrumando. O Rafael está em uma evolução visível. De novo a Cacá. Agora conseguiu se rearrumar sobre a prancha. Bacana ver isso também. Que às vezes a gente dropa errado. Mas dá para corrigir. Mantenha o foco na tarefa. Pisou muito na borda. Aí aqui nessa cravada de borda na água ali. Deu uma rearrumada. E progrediu um pouquinho. Naná resolveu pegar um número maior de onda. Essa onda é realmente mal escolhida. Não precisava tanto. Resolvi dar uma assistência um pouquinho mais perto da lua ali. A gente precisa de mais vivências desse tipo. Olha aqui. A onda não adianta só remar para baixo. Precisa remar na direção dela. Olha esse momento aqui. Isso. Olhou para dentro dela. Fez muito bem. Olhou para baixo. E nunca mais olhou para ela. O que a gente precisa de uma saída melhor. E buscar essa área de drop. Que vai ser o ponto futuro. Onde a onda vai. Olha lá o ponto futuro lá. Se tivesse remado para o X. Agora estaria aqui. É certo? Sei que isso aí não é tão simples. Como eu falei. Eu mesmo remo em diversas ondas. Que não quebram. Ou que fecham. É normal. Todo mundo passa por isso. Inclusive atletas profissionais. Teve alguma amiga ali que desistiu de última hora. Já comecei a explorar mais essa prancha. Interessante. Fiz um drop ali meio despencando. Ela mostrou ter bastante projeção. Essa eu já consegui entender mais a velocidade dela. Passei ali por baixo do chapeuzinho. Um pouquinho rápido. Bacana. Consegui aprumar mais minha postura. Aqui tem a Ludo de novo. Bem pertinho da situação. Chegou perto do drop ali. Ficou faltando uma aproximação um pouco mais rápida. Isso que eu gostei dessa prancha. A prancha tem uma projeção legal. A gente botou numa condição bacana aqui. Vai ganhar até um frame. Mas ainda vejo seu olhar. Vai ganhar muito lá na frente. Visivelmente olhando pra onde eu vou escapar. E não olhando pra onde eu vou atacar. Olha lá onde você foi parar. Exatamente onde você estava olhando. Fez uma curva de volta. A prancha respondeu. Trocou de borda. Se abaixou perto da espuma. Várias técnicas aí pra tentar conectar. Mas faltou um ataque inicial melhor. Mais vertical. Aqui a gente tem esse momento. Essa freada que você deu pra se afastar. Tudo bem. Você arrumou. Tá com equilíbrio? Então vamos aqui. Vamos jogar água pra cima. Vamos explorar. Essa é a evolução. É num lugar que não está acostumado a ir. Fazer a curva onde não está acostumado. Na parte mais crítica. E tudo mais. O Rafa lá dentro começou a se corrigir. Escolhe uma das melhores. Olha como a vida é melhor. Essa aí de novo saiu com a pisada errada. Mas olha a onda como foi bem melhor. Aqui está bem claro nesse começo aqui. Vou dar mais um flagrante aqui. Olha. Muito na borda desse pé. Dificulta bastante. Lelê. Gostei. Colou bem o queixo na prancha. Temos que corrigir isso aqui urgente. Lelê. Tem alguns treinos que eu já peguei aqui no seu pé. Com esse bracinho que fica pendurado pra trás. E que te prende. Vamos ajeitar isso. Está muito lateralizado. Aí a partir daqui fica bonito. Olha que foto bonita. Olha que momento bacana. Vamos fazer as fotos. Vamos fazer. Tem que ser feita. Através do teu surf. Aí aqui já não se afastou demais. Com certeza. Esperou a prancha parar. A onda também. Bem ruim. Porque foi uma direita na direção do canal e tal. Então assim. O drop foi ruim. Teve aquele bracinho pra trás. Depois o Rigo Bien Postura fez uma travada bonita. Pena que passou demais. Mais uma da Lelê. Um pouquinho mais de atividade aí. Mais pro final do treino. Teimou forte. Baixou a cabeça. Fez um drop interessante. Essa baixada foi um pouco exagerada. E mais uma vez. Braço esquerdo pra trás. Atenção. E a onda não colaborou. Também vamos ser sinceros. Uma tentativa forte aí do Dr. Vasconcel. Rafael. A gente se movimentando bastante ali. Eu comentando muito com os alunos dentro da água. Da importância da movimentação. A importância de buscar sempre o posicionamento. Buscar orientação também lá com o Black. Quem tiver do lado de fora. Um momento interessante aqui. Acabou de existir de última hora. Lelê. Remou pro lugar errado. Tinha que ter remado pro rabo dessa onda. Peguei uma onda na corrente. Até pra não ficar preso. Rasgada invertendo. Legal. Eu achei interessante. Foi isso. Minha autoanálise aí. Também análise em relação à prancha. É que ela é uma prancha mais larga. Mais grossa. Tem mais projeção do que a minha. O que significa que. Quando a onda enche. A prancha continua boa de surfar. Isso é uma vantagem. Na onda buraco. Eu realmente fiquei. Fiquei a desejar. Em momentos de tudo. Eu me senti muito fora do tubo. Muito cuspido pra fora. Não gostei. Isso aí. Olha a Lu. Pegou uma onda sozinha. Bacana. Conseguiu boa velocidade. Muito estendida na cavada. Aqui é hora de estar flexionado. Acabou saindo da onda. Onda ruim também. Não deu chance. Não reforma ali. Não deu nada. Naná. Gostei dessas passadinhas. Essa maneira de chegar na próxima sessão da onda. Trocou de bordo. Usou a bordo do calcanhar. Usou a bordo dos dedos. Mais uma vez. Projetou. Ajustou o pé. Virou pra direita. Tentou bater de backside. Legal. Bastante atitude. Foi bacana. Bom momento. O Rafa aí também não entendeu que a onda necessitava de uma remada. Primeiro. Por mais que a área de drop fosse aqui. Você precisa às vezes ir pro fundo um pouquinho. Voltar. Pra quando você chegar nessa área de drop. Você já tá embalado. Pra poder descer essa parede. Se não tivesse embalo. Muitas vezes. Fica inviável. Tivemos um intruso aqui. Chegando ao final do treino. Naná deu uma puxada de bico nessa onda. Naná. Mais uma registrada. Importante que você veja isso. Ao invés de desmotivar. Mais uma. Final do treino ali. Você já tava meio desgastado. Alguma coisa aconteceu. Você simplesmente abandonou as melhores ondas que vieram. Nessa terceira. Que já era esbranquiçada. Meio gorda. Você já resolveu ver. Mas ainda assim. Com bom potencial. Rasgada forte. Puxou de volta pra espuma. E aqui um momento crucial. E aí? Atropelo. Não atropelo. O Rafa ficou ali esperando. Nesse momento, Rafa. Que a prancha tá vindo na tua direção. Não sei se é a melhor opção. É tentar afundar com a prancha. De repente é melhor largar a prancha. Nesse momento que a Naná já tá vindo na sua direção. É melhor largar a prancha. E já afundar. Pode ser melhor. Não tenho certeza do que aconteceu depois. Pra poder exemplificar. Cacá tentou mais uma ali. Eu coladão ali com a Lua. Tava precisando de mais assistência. A boca essa onda aí. A gente se atrapalhou. Não deu certo. Cacá veio forte. Uma esquerdinha ali. Mas ficou atrasada no drop. Mais uma que não entendeu que a onda já tava buraco ali naquela região. Onde ela tava dropando. Olha como você vem de trás. Olha como é bem melhor. Olha como a prancha flui. Fica a parede ali disponibilizada todinha pra... Pra gente surfar. E aumenta o potencial do surto dos alunos. Tá legal? Então é isso. Fechamos mais uma aqui. Obrigado a vocês. Vamos com tudo, equipe. Mantenha o foco. Cada um no seu momento aí. No seu bracinho que tá ficando no drop. Na pisada que tá entrando no lugar errado. Vamos treinar e refazer aquele MSS em casa. No treino e tudo mais. Falou? Tamo junto. Tchau.